Oi Platino, cê tá bão bem? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera olha só, acabei encontrando a basezinha boot aqui tropa, essa base boot aqui já tem um tempo que eu não acho ela né tropa, e dessa vez eu dei sorte bem, tava passando aqui indo ali na bandonete fazer o cartão verde e acabei encontrando ela, a bamba! Eu tenho um planador aqui tropa, só que tem pouco combustível né, eu já tava andando com uma... a bamba! Oxi, não quebrou ainda? Como assim meu Deus do céu? Quebrou minha bomba, quer dizer, bugou minha bomba né? Beleza, ah gabinels, essa aqui ela só tem o último gabinete mesmo tá galera? Boa, é, eu já tava andando com a escada né tropa, e as bombas olham na mochila já caso eu encontrasse alguma base boot, alguma coisa assim né galera, porque já deu horário de aparecer as base boot, então, opa, já apareceu alguém aqui ó Falar e aparecer base boot, apareceu platina, platina, deixa eu sair voando aqui tropa, agora eu tenho combustível né bem, eu posso gastar um tiquinho Esse que é vício né tropa, é o vício de gastar combustível galera, em clã eu imagino que a galera deve brigar né tropa, porque todo mundo tem um planador ali Imagina a briga que não dá né, pra todo mundo sumindo, desaparecendo combustível da base né tropa, então tem que ficar alguém cuidando ali né, porque senão a galera acaba com tudo mesmo Dá até briga né bem, por causa de 500 combustível Eu imagino que o dono do clã deve ficar, deve ficar tudo gritando, platina usa o planador bem, faz uma rampa platina, que preguiça é essa, imagina né tropa, que seja assim Bom galera, eu vou embora, aqui eu vou deixar esse platina velho doido aí, porque ele pode tá, eu tô com a minha doze aqui, só que eu não tenho munição né tropa Então dá dois tiros aqui, se não matar o cara já era né bem, aí o cara, a vez tem munição ali carregada, então eu já acabo me lascando né, apesar que eu tô com a munição ali tropa, carregada só duas Só que ela é duas munição de perfurante tá, então ela dá mais dano tá tropa, aquela munição branca que você acha na sala de cartão tá bom Galera, como vocês viram aqui, eu tô fazendo quase 300 bomba óleo tá tropa, quase 300 bomba óleo, bem pra que? Pra raidar uma base ali galera, que tá aqui perto da minha até Eu ia fazer minha base lá nesse local tropa, só que cheguei lá já tinha essa base gigantesca lá tá bom Aí ó, essa base aqui tropa, eu ia fazer minha base exatamente aqui nesse local tá Galera, lembrando que aquela base que eu tô usando ali tropa, é aquela base de três tetos tá, três paredes Porém, não é o mesmo modelo tá galera, é um modelo diferente, eu vou postar pra vocês tropa, amanhã na parte da noite aí tá bom Esse vídeo dessa base tá galera, já gravei pra vocês o vídeo, como eu tinha prometido né tropa, ia trazer o vídeo da base pra vocês Então já gravei o vídeo e amanhã eu posto pra vocês aqui no canal tá bom, então se inscreve no canal E compartilha o vídeo com seus amigos bem, pra você não perder nenhum vídeo pra ti novos, que também ajudar o canal né bem Caso você esteja meio perdido no que tá acontecendo aqui pra ti novos, tem um vídeo aí de ontem tá, que tá na descrição do vídeo Beleza pra ti novos, então segue, corre lá e assiste o vídeo também pra você não perder E o Alpha também tá na Costa TV né bem, não pode deixar de fazer a propaganda né pra tininha Lá na Costa TV bem, segue o Alpha lá pra ti novos, vou começar com a coisa Morri na bomba, mas foi de propósito galera, pra poder já nascer na base, mas só que eu acho que eu morri antes né Que faltava quatro bombas ainda aqui, viu Olha lá, eu falei ó, faltava quatro bombas ainda Eita meu amigo Jocana Brava, vou aproveitar e vou levar logo uma cama tropa É, eu tinha cancelado as bombas aqui galera, porque vai demorar muito né, eu tô logando na outra conta Aí eu vou ter que aprender a bomba óleo na outra conta Pra poder... É, conseguir né tropa, fazer a... Deixar ela fazendo as bombas óleo enquanto eu tô raidando lá, porque senão eu fico aqui muito tempo né tropa E dá tempo pros caras logar, às vezes alguma coisa assim E acaba demorando muito pra raidar né Então eu vou logar na outra conta aqui rapidinho, na conta do... Do Android né tropa, do iPhone quer dizer E vou deixar ela, vou aprender a bomba óleo né, deixar ela ali fabricando Como tava falando pra você galera, amanhã eu vou começar a postar vídeo já do Firelight 84 É, na Costa TV também tá bom E vou postar os vídeos aqui na parte da manhã tá galera Vou começar a jogar aquele joguinho lá que eu gostei muito de jogar é tropa Então eu vou postar os vídeos de Firelight 84 na parte da manhã E na parte da tarde eu posto vídeos de normal aí de leque e de protetivo, beleza? Pra quem não sabe galera, eu fico na frente das bombas assim pra me matar logo Pra poder morrer logo tá, pra poder não ficar aquele tempo galera Como você dá liberação uma vez, você tem que esperar 35 ou 40 segundos se eu não me engano Pra você conseguir dar liberação de novo tá E se eu me matar na bomba, eu só consigo, eu só preciso dar liberação uma vez tá Então eu vou aqui na bomba, nasço na base, pego a bomba e já dou liberação em volta E assim eu consigo raidar muito mais rápido né, protetino Eu não preciso ficar esperando ali aqueles 40 segundos toda vez que eu for dar liberação Pra poder voltar pra cá né Apesar que tem hora que precisa né galera Pro caso da cama né, a vez você consegue dar liberação rápido Só que tem que esperar a cama né, então não adianta muita coisa Bom, tropa, uma coisa que eu percebi aqui As fundações tá todas elas de pedra tá Por dentro ela tá de steel, a base Tá de ferro e steel tá Só que a fundação tá de pedra né tropa E ela é base e parede dupla Então se eu raidar essas paredes, essas fundações do meio aqui ó A base inteira vai cair né tropa Vai cair pra, é Eu ia falar cair pra baixo Eu ia falar cair pra baixo né bem Mas cair pra cima não tem como né Platinum Ah tem como cair pra cima sim Um avião Não, ele não cai pra cima né tropa Ele voa pra cima né platina Ou voa pra baixo Platinum Deu branco, deu celebro agora aqui Pro sinal não é nem sério É celebro bem Abamba platina Cuidado que vai explodir viu E aí falou aí explodir tá demorando pra colocar essa bomba aqui Meu deus Aê, consegui Mas não quebrou Tá, vou cortar aqui, beleza Acabei no meio das duas aqui tropa Tem que ver se tá pegando É A bomba na triga né tropa Quer ver se coloca a bomba em uma E buga a outra né Pronto Tô cortando o vídeo que eu tô indo na base tá velho Que ele fica mostrando sempre a mesma coisa Beleza, acho que já deu Faltou uma só Boa Esse aqui agora não vou me matar não Porque eu tenho que ver o que que tem lá pra dentro Ué, como se não quebrou? Só faltava uma Será que bugou a bomba? Não é possível galera Eu vou cortar aqui e já volto com a outra bomba galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui por dentro também E ver como é que tá ali a questão da Essa parte de ferro ali aqui Já começa a parte de ferro da base ó Ó o baú aqui galera ó Três baú Boa Três baú grande tropa Será que tem loot aqui dentro? Haha Se tiver loot Meu amigo É um canabrava Então galera Eu tô começando a A melhorar um pouquinho O meu pvp também né tropa Depois desses talentos E eu não tenho talento nenhum nessa conta Ah galera Zero talento Nenhum nenhum mesmo Quer dizer Na outra conta né Na minha conta nova lá tropa Eu não tenho nenhum talento Na minha outra conta principal galera A primeirinha lá do Android Eu ainda tenho galera Aquela conta Eu não jogo mais nem na tropa Porque eu tenho os talentos Só que eu resetei os talentos Tá galera Eu resetei duas ou três vezes já os talentos A última vez que eu tinha resetado né tropa Foi daquele negócio Pra fazer aquele vídeo Da base trap Dos baú Só que os baú Não tinha como escrever o nome né galera Mudar o nome dos baú Renomear né Ah bando Aí eu acabei resetando os talentos de novo de raiva né tropa E agora o talento não dá pra upar mais nenhum tá Tem acho que um ou dois talentos só que tá upado Só que pra você conseguir equipar o talento Você precisa daquele negócio lá de força física Ou força mental Aqueles negócios lá né tropa E eu não tenho talento pra poder upar né E como eu não tô nem jogando na conta Então você não consegue nem ganhar Aquelas cinco mil moedas no final do servidor Chegando level 15 né tropa Pra você conseguir comprar a caixa de talento tá A trocar por moedinha né tropa Então eu acabei desistindo daquela conta galera Tava parado lá né Eu não desisti não né Mas tá parado Quando não dá vontade eu jogo nela Mas é difícil Vou pegar esse luxo aqui galera Vou dar liberação aqui na frente Vou começar a levar o loot mais importante né Que é o sufuro no caso E os outros luxo eu vou deixar aqui tropa Depois eu volto pra cá com a bicicleta Aí eu pego a bicicletinha e vou Vou embora pra base já Com o luxo todo né tropa Já tem aqueles outros baú lá também Que eu tenho que pegar É eu tô jogando mais com a minha conta nova né galera Com a outra conta nova do iPhone Que é aquela que eu tenho o gatinho Aquelas coisas lá né Que é uma conta já antiga já também né tropa Só que é uma conta que eu tinha esquecido a senha né Consegui lembrar depois Aí eu tô jogando mais nela agora galera Ela não tem talento nenhum Só que eu nunca gastei dinheiro nela com talento né tropa Então todo o talento que eu tô juntando nela É juntando 15 dias É level 15 né tropa Nos servidores E aí quando acaba o servidor Quando zera o servidor Você ganha as moedinhas lá Que dá pra você comprar a caixa de talento tá bom E como sempre né galera Como eu sempre falo pra vocês Nunca desisti né bem Que eu já tava pra desistir né galera Realmente tava um absurdo tropa Tava a bosta né Se eu jogar elástico hoje em dia sem talento É uma porcaria tropa Só que você jogar com talento também Jogar contra alguém que tem talento Não faz muita diferença É a mesma coisa se nenhum dos dois Tivesse talento né tropa Então Eu comecei a me adaptar né tropa Comecei a fazer adaptações né bem Comecei a aprender né tropa Criar estratégias pra trocar PVP Contra quem Tem talento né tropa E automaticamente você fica melhor ainda Quando você vai trocar PVP Com quem não tem talento né tropa Ou seja né bem Tô ficando bom de novo Então agora já tô começando a rushar mais né galera Já tô começando a trocar PVP de novo Então já mais pra frente Vai ter uns videozinhos top pra vocês Viu tropa Ah bamba Beleza Beleza Caiu o loot Ó Nossa senhora 686 de pólvora Meu Deus Nossa senhora Pode quitar do servidor galera Acabou O servidor agora é meu Bem Ganhei o servidor 686 de pólvora Vou fazer um milhão de C4 Mil milhões de dinamite E já era bem Podem todo mundo que tá Quem pegar a medalha Vou whipar a base Vou nem whipar a base Pela fundação não Vou whipar o chão Onde tá feita a base ali ó Vai ficar um buraco no jogo Vai ficar um Um buraco negro no jogo Quando eles for fazer o jogo de novo Que eles for atualizar Vai tá faltando um pedaço Do jogo lá ó Que o mapa vai ter comido Pelas bombas Ah bamba Pratinho Nossa mais 30 bombolas Agora nas portas Uma base bem esquisitinha Viu galera Como eu sempre falo pra vocês né Tropa Não adianta Pratinho Você deixa a base de ferro Deixa a base de steel Deixa a base de titânio Aí você deixa a base A fundação de pedra Pratinho Pelo amor Dá pra whipar essa base aqui Porque eu tô com preguiça Tropa De fabricar as bombas Que vai demorar demais Mas se não dá pra whipar Essa base aqui Com bombas Tropa Mas essas 4 fundações Que eu quebrar aqui Tropa A base inteira cai no chão Vai ficar só Em volta da base O miolo da base Como ela é parede dupla Então as paredes É tudo separado né Tropa E se eu rai Dar mais 2 fundações Dessas aqui de pedra Dá mais 80 bombas Olha A base inteira vai no chão Vai cair tudo Platinho Upa essas fundações Larga de preguiça Platinho Você é muito preguiçoso Upa essas fundações Platinho Se você joga em 2 Joga em 3 Joga em clã Mete esses platinhos Pra farmar Platinho sem vergonha Vai farmar Platinho desgraçado Se você não quiser farmar Já tira do clã Já coloca outro Que não seria tão preguiçoso Né bem A pessoa fica Ah mas a pessoa trabalha Só joga 2 horas por dia Beleza Joga 2 horas por dia Nessas 2 horas Você faz o que? Você farma loot Ou você gasta loot? Ah ele gasta mais do que Do que farma Então não tem como né Platinho Aí complica né Bem É igual você Gastar mais do que você ganha Né Platinho Chega no final do mês Você tá devendo Platinho Você trabalha Trabalha Mas você gasta mais do que você ganha Bem Chega no final do mês Você tá devendo Platinho Aí complica né Bem Beleza Ah mano Cuidado Platinho É Tropa Agora que eu tenho que ficar Cortando o vídeo né Porque não tem como Nem se matar na bomba Né Tropa Beleza Já voltei aqui Platinho Eu cortei o vídeo aqui tá Galera Eu já voltei na base Peguei mais bomba Como é que fica Vê se eu consigo colocar As bombas daqui de cima Tropa Que daí eu consigo me matar Na bomba né Que demora demais galera Ó Que você vê Eu tava de dia Já ficou de noite Daqui a pouco já fica de dia De novo Depois já fica de novo De novo E eu tô ok né Colocando bomba né Colocar a bomba é rápido né Tropa O problema é você voltar Na base Pegar as bombas E voltar aqui né Já que tem a bicicleta E a base é meio aperta né Compensa mais sair lá De bicicleta E voltar E o Firelight 84 Tropa Pra quem tá jogando aí Bem O que é que vocês tão achando De joguinho tropa Tá top viu Eu gostei galera O joguinho tá realmente Muito bom viu galera Muito bom mesmo Oxe essas armas aqui Bem Ué tropa Mas da onde foi que caiu Essas coisas aqui Ah tropa Tinha mais baú aqui dentro Eu nem tinha visto Meu Deus do céu Tinha mais arma aqui tropa Eu não tinha nem visto Isso aqui não ó Não vou nem me matar Na bomba agora não Eu vou Vou com a bicicleta E embora Mas a outra porta Lá parece que Ah deu dano sim É mas deu dano Mais na outra porta Do que nessa galera Acho que eu coloquei Errado as bombas lá antes Agora já era né Fazer o que Tô pegando Gripe Parece tropa Tô meio Estranho Há um sentimento de gripe Sei lá Estranho viu galera Tô achando que esse final de semana Não vou nem conseguir entrar Na piscina bem Pior que a piscina aqui em casa Ela tá ficando Só o quente ali Droga Não tem a cobertura E a água fica queimando De quente bem O aquecedor mesmo Não dá nem pra ligar mais Se ela ligar o aquecedor Você não consegue entrar na piscina Esse dia atrás Ela foi querer entrar Tive que comprar barra de gelo Pra jogar dentro da piscina Droga Pra conseguir entrar Porque aqui no Mato Grosso O trem é complicado Pratino Não é fácil não Viu bem Ah bicicletinha Boa Não vou nem precisar ir na base Buscar bicicleta Nossa senhora Cadê o loot Pratina Cadê o loot Pratina Pratina infeliz Tá explicado Por que que ninguém A base tá de pedra Porque é tão preguiçoso Platina safada Vai farmar a platina Escravo de Jó Farmava pro Caxandó Coitado Os platina devem ficar com raiva Do alfa né tropa Imagina bem Tá tomando raiva Tá perdendo a base E o alfa ainda tá zoando Os platina né Deve xingar o alfa De tudo quanto é nome bem Olha isso Ah não Agora pode quitar Agora vocês quitam Quita porque já era Tem 4k de carvão Acho que nem 4k não dá né Ai meu Deus do céu Bom galera Voltei aqui de novo Já levei o loot Todo pra base Eu acho que eu encontrei O gabinete aqui Tropa ó Se eu não me engano O gabinete tá aqui em cima Galera Eu também dei bobeira né tropa Podia ter colocado As fogueirinhas né Se tivesse colocado As fogueirinhas aqui na base Já teria Raidado direto O gabinete faz tempo Já né tropa Não teria gastado O loot à toa né Aqui galera Dois lugares Que pode estar o gabinete ó Pode estar nesse lugar aqui Mas eu acho Que o gabinete não tá aqui Porque aqui é onde sobe Pra base ó Pode ver tem as portas de steel E aqui ó Tem a porta E não tem nada ali tropa Então o gabinete Provavelmente vai tá ali em cima Tem essas partes de steel aqui Como vocês sabem É no meio da base né Então ali galera ó Tem as duas rampas tá Tem aquela rampa lá Essa daqui que é onde começa Você vai lá por cima E desce lá naquela rampa lá ó Ou seja O gabinete tem que tá lá tropa Não tem outro lugar né Se tiver em outro lugar É meio complicado né Pra tinar aí fica difícil Mas tem uma Eu vou raidar aqui na frente Tropa Beleza Boa Quebrou-se Aqui ó Aqui que eu acho Que o gabinete tá galera ó Bom Aqui tá de pedra Tem baú Acho que aqui tem baú também Tem baú ó Mais três baú aqui Tá tropa Eu vou fazer o seguinte É Eu acho galera Que eu vou conseguir raidar É Eu acho que vai dar sim tropa Porque como tá muito perto Vai dar certinho Galera Eu voltei lá na base Pra buscar mais bomba É O que acontece galera Eu tive uma ideia aqui ó Eu acho galera Que eu vou conseguir raidar aqui É As duas paredes né Onde poderia tá o gabinete Eu vou raidar as duas paredes Ao mesmo tempo tá Deixa eu só colocar dez aqui Vai quebrar essa Esse roof aqui né tropa E aí já vou conseguir mostrar pra vocês O que eu tô falando Aba Boa Já peguei mais loot É o gabinete Não Não é gabinete não tropa Os outros baú que tava com pedra Nessas coisas assim As paredes aqui Eu vou jogar fora depois Mas vou juntar igual Depois eu jogo fora Aqui galera ó Tá vendo É por exemplo Tem essa parede do lado Que pode estar o gabinete aqui E tem essa outra Esse outro teto aqui Que o gabinete também pode estar aqui Então um desses dois Só que se eu colocar no meio aqui ó Eu acho que vai dar dano Tanto no teto Quanto na parede galera Ou seja Eu vou raidar os dois lugares Que pode estar o gabinete Ao mesmo tempo né Boa galera Ó Eu tô conseguindo raidar duas paredes E também a fundação tropa Eu acho É Que quando essa fundação aqui cair O teto de cima Vai cair também galera Ou seja Com 40 bomba a hora Eu já vou saber Se o gabinete tá aqui ou não né Vocês viram ali Que a outra parede também Tá dando dano né tropa Então eu tenho inteligência né Pra gente não Tem que usar a cabeça bem A cabeça né Pra gente não Tem que ser usada Será que eu morro na bomba aqui Caramba Não consegui morrer na bomba tropa Oi platina viu Boa Isso aqui tá um pouquinho mais Porque eu tive que colocar Aquelas 10 primeiras bomba Olha na tropa Pra poder Sentar aquele grupo de teto Que isso Oxi Ah a fundação galera Falei pra vocês Caiu a fundação Como ela é uma base Parede dupla tropa Quebrou a fundação Cai tudo que tá em cima dela Nossa senhora Eu acho que é o gabinete Que tá aqui Quer ver É o gabinete galera Boa Boa platina Ah meu amigo João Canabrava Olha tropa Tá vendo Se eu tivesse raidado Pelo lado que tava O gabinete ali Se eu tivesse colocado A fogueirinha Eu ia saber Que o gabinete tava Pra lá de cá Dá pra me raidar Direto o gabinete Eu teria gastado 80 bomba óleo tropa Aqui nessa base Eu gastei no mínimo As 160 bomba óleo E 200 bomba óleo Se eu não me engano É uma porta de steel Dá pra você raidar Com 700 bomba óleo Você raid uma base De steel grande Eu dei bobeira demais Ah não Desconectado o servidor Meu Deus Ah foi o Como eu tô na conta Do Silvio aqui Ele precisou da conta De manhã Pra poder pegar medalha No outro servidor lá Aí eu desloguei Que ele já tinha me avisado Que ele ia precisar da conta No caso Às 7 horas né Eu achei que ia dar tempo De terminar de raidar a base aqui Mas ele esperou um pouquinho Terminei de raidar a base Olha aí tropa ó Duas fundações Tá vendo ó Raidei uma fundação Olha esse Platino Dormindo aqui bem É Platino Você é preguiçoso também Platino Vamos dormir Quer dizer Vamos acordar né Dormir Dormir Já dorme demais Vamos acordar pra Agora não adianta Mais acordar também não né Tropa Vai acordar na praia né Bem E você Platino Já acordou na praia hoje Platinovski Então sabendo que acordou na praia Viu Platinovski Vamos acordar Platinovski Deixa eu ver se esse aqui tem loot Ah eu já peguei o loot dele né Aqui não tem mais nada importante É acabou tropa Virou a farela A base dos Platinovski Toma Homem Vai pra praia Seja feliz na praia Bem E da próxima vez Você farma viu Farma Olha aqui o tanto de pedra Ferro também tem bastante Por que que não Pelo menos as paredes né tropa Deixa tudo de bom E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa seu like Valeu